E aí, mano! A escola, a quadra que vai sair, a bairro, muitas obras Isso é ele! Fora São Matheus, a Marciana, não vai pegar, a Miguel Almeida, a Luiz Pedro de Minas, toda a região está tudo sendo encapeada E a Matriubeta também está sendo encapeada, mas o fato é que a gente aqui está... A Haguebe também! A Haguebe também! Estamos agradecendo você por esse trabalho, tá? E a gente está sempre finalizando, tá? É isso que eu vejo que está ruim, eu mando a empresa voltar para refazer o serviço Então, gente... Peraí, eu quero aproveitar o incêndio Eu tenho ali no Parque São Lucas, a Rural Atório E tem lá uma outra rua, tá? Essa é o outro sistema dela agora Ela asfaltaram, ela todinha, mas deixaram só o início dela sem a vontade Já falei para o preço que a gente vai mandar fazer Você pode fazer trabalho também, de adiantar de trabalho? Nós estamos fazendo um projeto daquele trecho para poder fazer Não, você está pronto! Não, não, projeto! Então temos a questão de drenagem no local Ah, tá! Não é drenagem, é drenagem Então, as pessoas lá do Recanto Verde do Sol Um dos responsáveis aqui, junto com o Sérgio E toda essa equipe aqui Pelo asfalto novo que a gente tem no bairro Estava pegando a ânimo E aí? Obrigado, eu tenho a volta para o Bairro Obrigado 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 Por gentileza Por gentileza Isso daqui vai para o porral da Fanda Obrigado, Tame O porral da Fanda? Obrigado.